Música Em 2006, fruto desse primeiro governo de Lula e do acerto que nós fomos tendo na política baiana, o PT consegue eleger o primeiro governador aqui no estado, que foi o Wagner, que incorporou todas essas políticas que o Lula já tinha introduzido e nós criamos aqui as bases para que o PT governasse a Bahia. Até hoje continuaremos governando, porque as políticas que foram desenvolvidas aqui, na agricultura familiar, a interiorização de uma das grandes tarefas, já que nós somos um estado com grande parte do seu território no semiárido, o Água para Todos, que iniciou uma revolução no trato de uma questão que é crucial para o semiárido, que é a reservação de água para que as pessoas possam ter alimentos, possam ter os seus animais, irrigação e com isso nós ganhamos em escala econômica vigorosa. Somos um estado com o maior número de agricultores familiares e o governador Wagner, entendendo a importância desse segmento, criou a SUAF, que é o início de todo o trabalho organizado nesse segmento importante. Nós somos na Bahia 593 mil estabelecimentos rurais da agricultura familiar. Isso representa por volta de 78% de todos os estabelecimentos. É, portanto, uma importante contribuição que qualquer governo daria se fizesse o que o Wagner fez e continuado com o governador em Costa. É, portanto, um início de mudança na mentalidade política das pessoas em relação aos seus governantes. Eu creio que as vitórias extraordinárias de Wagner, sempre no primeiro turno e do Rui, é prova da sintonia que os governos petistas tiveram com as aspirações dos baianos e baianas. E aí 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 E aí